Capital Social Então, atualmente nós temos 54 entidades governamentais e não governamentais que fazem parte, então, dessa ideia, desse projeto da rede informatizada, né, e elas cadastram, todas essas entidades cadastram, então, todas as famílias que passam pela sua entidade, né, que tem o seu atendimento. Então, é um cadastro de famílias e é um cadastro também de atendimentos, né, isso possibilita em que acessando, então, um site, esse banco de dados, todas as entidades possam perceber aonde o usuário está percorrendo, né, facilita, então, essa visualização da onde os nossos usuários, né, as pessoas que dependem, então, da rede de assistência estão circulando, né. Então, acompanha também a evolução do indivíduo, aqueles que saem desse estado do assistencialismo, né, tem um acompanhamento, mas isso fica basicamente ligado à questão da infância e do adolescente. É, exatamente. Focado nesse público. É, atualmente, então, como a Miriam bem colocou, ainda as entidades que participam desse projeto, elas estão registradas no Condica, né, no Conselho de Direitos, e a tendência é estar ampliando essa rede para toda a área de assistência, até porque essas entidades que atendem adolescentes, por vezes, também atendem o público adulto, né, e idoso. Então, não tem por que elas estarem fora desse projeto, não é? A ideia, então, é colocar todas as entidades dentro desse banco de dados, fornecendo um perfil atualizado sobre a real situação da assistência social no nosso município. É, e o grande, no caso, o grande objetivo desse projeto é estar justamente através de um sistema que tu consegue puxar do banco de dados estatísticas, né, então tu consegue visualizar dentro de determinado bairro a população atendida, o número de crianças, quem está fora da escola. O sistema também possibilita esses dados para, posteriormente, então, gerar políticas públicas de atendimento. Planejar o futuro. Exatamente. Consegue-se traçar um perfil e fazer um mapeamento, né, das nossas necessidades, enfim, na cidade, e é onde, então, vamos centrar os nossos esforços. E com esse avanço rápido da informática, essas facilidades de comunicação, acho que até esse trabalho pode ser encurtado. Em curto tempo é possível implementar essa rede? Vocês já pensaram em algum projeto, algum plano estratégico para promover essa ampliação? Olha, ele foi, no primeiro momento, financiado por um projeto BNDES, né, e a área da informática, ela requer muito, muito investimento, né, qualquer computador que tu tenha que adquirir, ou, enfim, até a banda larga que hoje se faz necessário, né, para ter um acesso qualificado na rede. Então, tudo isso gera um custo. E as nossas entidades, muitas vezes, não conseguem suprir, né, essa demanda. Então, através de projetos, sim, né, de repente até um investimento, porque a prefeitura, ela já investiu num novo servidor, né, ela é gestora das políticas públicas, assistência, então ela dá esse suporte para a regria, né, um novo servidor foi investido atualmente. Mas há, sim, necessidade de recursos e, com certeza, através de algum projeto da própria prefeitura, enfim, com a participação de outras governamentais também, né, outras entidades governamentais. Ok, Fábio. Dona Miriamora, para fechar, gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem da FAS aos nossos telespectadores. Bem, nós, o que podemos dizer aos telespectadores é que eles podem acessar a rede Recria através do site www.recria.org.br e onde eles terão acesso a todas as entidades e também as notícias que são atualizadas semanalmente. Qualquer evento que ocorre dentro das entidades é passado dentro dessa homepage. Então, fica o nosso convite ao acesso e que possam também contribuir ou utilizando o nosso telefone, né, da FAS ou nos visitando, porque com certeza serão bem recebidos. Sobre a sanagia. Então, eu acho que somando esforços, né, como está acontecendo atualmente entre as entidades, muitas vezes com dificuldades, mas superando tudo isso para um processo mais amplo, né, informatizado, é uma tendência, né, as grandes redes. Então, acho que era isso, nossa. Ok, então, muito obrigado pela entrevista. Falei com Miriam Nora, que é diretora da Infância e da Juventude da FAS, e Ana Flávia Garcês, coordenadora da Rede Recria de Caxias. No Capital Saúde de hoje, doutor Eduardo Della Justina, que é médico oftalmologista, especialista em glaucoma. Vamos assistir. No Capital Saúde dessa semana, temos o prazer de receber o doutor Eduardo Della Justina, que é oftalmologista formado aqui na Universidade de Caxias, com especialização em glaucoma. Bom, seja bem-vindo, doutor. Obrigado. É um prazer tê-lo conosco aqui nos estúdios da TV Caxias, a TV comunitária de Caxias do Sul. Glaucoma é uma doença que não tem sintomas, é uma doença que leva à cegueira, e no entanto, não se encontra muitas campanhas de prevenção. Mas para começo de conversa, eu gostaria que o senhor dissesse o que é glaucoma. Senhor Oswaldo, o glaucoma é uma doença ocular que se caracteriza por uma lesão do nervo óptico, uma lesão lenta e progressiva do nervo, que esse nervo ele leva a imagem captada pelo olho para o cérebro. Certo. E aí, o glaucoma, ele lesiona essa estrutura, só que, como tu falou, não tem sintomas. A pessoa não percebe que está perdendo a visão, por quê? Ele retira a primeira parte, no primeiro momento, a visão periférica, a visão das laterais, e isso é uma coisa que demora meses, há anos, e a pessoa só vai sentir alguma coisa quando essa visão dela, que está como se fosse um tubo, começar a fechar, e isso a pessoa já perdeu mais de 90% do nervo dela, e dificilmente aí a gente consegue voltar no tempo. Poderia definir também o nervo óptico? Sim, o nervo óptico é uma estrutura que fica no fundo do olho, por isso que é importante o exame de fundo do olho, que a gente consegue ver, pela morfologia, pelo aspecto do nervo, se ele está saudável ou se ele está sendo submetido a algum tipo de alteração. Doutor Eduardo, qual a incidência da cegueira com esse tipo de moléstia? Então, existe um trabalho que foi publicado agora, no ano passado, no British Journal de Medicina e de Oftalmologia, que estima que em 2010 nós teremos 60 milhões de pessoas no mundo com glaucoma. Então, dessas, 8 milhões, de 60 milhões, 8 milhões terão cegueira bilateral, dos dois olhos. Isso mundialmente falando. Então, de 60 milhões, 8 milhões estarão cegueira. Isso a gente está falando nem agora, em 2010. É preocupante, né, doutor? É preocupante. E quais os tipos de glaucoma que existem? Isso, o glaucoma é uma doença que se caracteriza por atingir mais pessoas mais idosas, principalmente depois dos 40, 45 anos. Mas existem glaucomas desde a fase congênita, que é uma alteração que a pessoa nasce com essa alteração. E dentro dos glaucomas do adulto, existem dois tipos. O do ângulo estreito, que é um glaucoma mais agressivo, mais comum em mulheres. E o glaucoma do ângulo aberto, que é mais comum também com o passar da idade, com uma incidência bem parecida entre homens e mulheres. As estatísticas mostram que o glaucoma, esse de ângulo estreito, ele responde mais ou menos por um quarto dos glaucomas, mas ele responde por quase da metade da cegueira do glaucoma. E a diferença do que é? Esse ângulo, que a gente chama, é uma estrutura do olho por onde o líquido do olho escoa. E nesse caso, existe uma dificuldade da saída do líquido do olho. Quando a gente fala em anatomia do olho, o olho produz um líquido que circula ali na parte anterior do olho, na frente, que nutre as organelas, os tecidos. E o que acontece com o glaucoma? O maior risco que a pessoa tem para ter glaucoma é quando a pressão do olho aumenta. E isso por um excesso de produção do líquido e dificuldade de escoamento. E essa pressão alta dentro do olho leva com que aconteça o quê? Uma dificuldade de circulação do sangue, de perfusão sanguínea, oxigenação, tudo lá no nervo óptico. E aí o nervo começa a morrer. Então as pessoas que têm o glaucoma de ângulo estreito têm um risco maior de evoluir de uma forma mais agressiva. E todos que têm pressão elevada são candidatos naturais ao glaucoma? Não, isso não é verdade. Antigamente, o glaucoma era diagnosticado, por exemplo, o paciente até 20, a pressão do olho, pressão normal. Hoje a gente sabe que tem pessoas que têm pressão baixo, abaixo dos 20, têm glaucoma. E tem pessoas que têm pressões mais altas, acima dos 20, e não têm glaucoma. Por que isso? Porque a gente sabe que é uma coisa muito individual. Para algumas pessoas, por exemplo, o estado de saúde mais debilitado, com problema de circulação, mesmo com pressões do olho dentro do limite normal, podem ter alteração no nervo. Mas a gente não é mais diagnóstico. Mas o risco, o principal fator de risco para o glaucoma é a magnitude da elevação da pressão. Ainda é o principal risco. Pois não. E quem possui, quem tem maior risco de ter glaucoma? Quais as condições ideais para ele? Os fatores de risco principais são o glaucoma é mais comum em pessoas da raça negra, com mais idade, acima dos 40, 45 anos. É um pouco mais comum em mulheres, principalmente o glaucoma de âmbito estreito. Pessoas que têm miopia também têm mais risco de ter glaucoma. E pessoas que têm, a gente chama já uma coisa mais técnica, mas a espessura da córnea, que é essa estrutura que fica na frente dos nossos olhos, mais delgada, mais fina, também estão a risco de ter glaucoma mais do que as outras pessoas. E uma outra coisa importante, o glaucoma nos indivíduos de origem africana, ele costuma ser mais comum e mais agressivo. Então, são casos que a gente costuma ter que ter maior cuidado, ter que cuidar mais de perto e necessita um tratamento de ficar com pressão muito baixa, diferente dos caucasianos, descendentes europeus, índios, são um pouco menos agressivos a doença. Algum sintoma? Na verdade, o que a gente está falando, sintoma para a pessoa, até não atingir mais de 90% do nervo, que já é com um grau muito avançado, nada, nenhum sintoma. A não ser alguns tipos específicos, que às vezes a pessoa pode ter uma crise de glaucoma. Que as pessoas às vezes se assustam, ah, meu olho está doendo, meu olho está vermelho, posso ter glaucoma? Na verdade, a crise de glaucoma se apresenta com um quadro de elevação súbita da pressão do olho, olho vermelho, baixa divisão, que precisa ser tratado, é uma urgência, fora traumas, é uma das poucas, é uma emergência oftalmológica, porque essa pressão tem que ser levada a valores mais baixos o mais rápido possível, para não comprometer o nervo óptico. Mas, fora isso, não dá sintomas. E quais os tratamentos que dispomos hoje para esse caso do glaucoma? Então, hoje em dia ainda tem várias pesquisas, o glaucoma e a oftalmologia são as áreas que mais se pesquisa. Mas hoje, o que a gente tem de concreto, sabe que melhora o prognóstico da doença, é levar a pressão intracular para níveis bem baixos. Tanto na forma de colírios, que existem várias drogas, a pessoa pode pingar um, dois, três, quatro tipos de colírio para a pressão baixar. Se não for suficiente o tratamento medicamentoso, existem tratamentos a laser, que fazem a pressão baixar. Mas em casos mais resistentes, casos mais graves, mais avançados, que normalmente a gente precisa de pressões muito baixas para o nervo óptico conseguir se manter, a gente precisa normalmente de um procedimento cirúrgico. Pois não, estou falando aqui com o doutor Eduardo de la Justina, que é oftalmologista. Doutor, para fechar o bloco, eu gostaria que o senhor usasse esses minutos finais para uma mensagem aos nossos telespectadores em relação ao glaucoma. Obrigado, Eduardo. O principal do glaucoma, que hoje as pesquisas estão até mais adiantadas na maneira de diagnosticar precoce o glaucoma, na prevenção. Como é uma doença muito traiçoeira, que a pessoa, se não procurar oftalmologista antes dos sintomas, provavelmente vai ter um desfecho ruim, principalmente pessoas a partir dos 40 anos, pessoas com história na família de glaucoma, pessoas com os fatores de risco que a gente citou aqui na entrevista, precisam manualmente fazer seu exame oftalmológico de rotina, que inclua medida da pressão intraocular, exame do fundo de olho, um exame bem apurado do nervo óptico, e a gente pode também ir fazendo exames testando o campo visual da pessoa, ver se existe alguma alteração de campo visual, mas a gente só consegue, no glaucoma, estabilizar no ponto que ele está. Se a pessoa perdeu já 90% do nervo, a gente não consegue voltar atrás. Então, é muito importante que todo mundo, depois dos 40 anos, principalmente, anualmente, vá ao oftalmologista, faça um exame completo, pressão, fundo de olho, tudo, 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 porque se mesmo, o que eu te disse agora, Oswaldo, tu estás com glaucoma, nós estamos diagnosticando cedo, temos um arsenal grande para fazer o seu tratamento, se tudo der certo, se tu conseguir fazer o tratamento direitinho, a probabilidade que tu tens, até o final da tua vida, enxergando bem, é grande, muito grande. Ao contrário de tu te dizer isso, quando tu já está com o teu nervo óptico, muito comprometido com a visão, já chegando a ficar com a tua cuidade visual comprometida. Então, diagnóstico precoce, essa é a palavra. Ok, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Falei com o doutor Eduardo de la Justina, que é oftalmologista, formado aqui em Caxias do Sul. Estamos chegando ao final de mais um Capital Saúde. Na próxima semana, estamos de volta e sempre tratando de assuntos e interesses da medicina. Capital Saúde. Apoio cultural. Doutor Fábio Alcântara, especialista em implantodontia. Capital Social.